Salve, salve galera do meu canal, Igor na área, começando mais um vídeo aqui com vocês E galera, estou indo fazer um jobzinho hoje Ontem o Matheus me ligou e falou Igor, eu vou fazer a gravação de um clipe para o IMC E eu estou precisando de um assistente aqui para me ajudar a fazer a instalação das câmeras, dos equipamentos todos aqui E você tem interesse de vir me ajudar e tal, foi bora Já que eu não vou trabalhar hoje no hidroviário E aí agora eu vou até o estúdio dele para a gente fazer a gravação Vai ser só a parte de dança mesmo, parece Ele me explicou mais ou menos por cima assim Então vai ter algumas dançarinas, alguma coisa do tipo E eu estou indo para lá agora, são 8 horas da manhã A gente combinou 8 e meia, acho que vai dar certinho o tempo para eu chegar lá Chegamos galera, estamos aqui no estúdio O Matheus está ali embaixo A gente já montou tudo aqui porque não tinha nada aqui, estava tudo vazio, o estúdio ficava vazio A gente já montou esses três spots aqui, de luz, olha que louco como é que fica Parece um sol Aí aqui onde vai ser gravado o clipe Aqui não pode pisar, essa parte branca aqui não pode pisar porque senão aparece no vídeo Aí a gente montou também esse outro aqui Que a gente leva também lá para tirar as fotos Tem aquele lá que faz o sol né Os equipamentos do Matheus já está ali também Ele já deixou tudo no esquema Luzinha, telinha, câmera Essa aqui é uma Redman, essa câmera aqui é Para quem manja de câmera sabe que essa daí é a top da top Parou, faz o carão Entra a outra atrás, vai cá Uma, duas, três Tá, todas no carão Chegou, carão E para E aí Não, só uma de início E aí as outras já chegou, tá, carão e fica Aí chega a outra aqui, carão, fica E aí o Matheus começa a andar Quando ele começar a andar para trás Vocês começam a sair Bem, fechou o ícimo mesmo Ele sai da cena Sai da cena na lateral dele E aí ele vai virar a câmera Eles viram, vocês saíram Vai ter duas Já lindo, carão, igual vocês eram ali Que é o saco do cabelo Você tem Para, passa muito em cima dele com a câmera Você tem que ver o cabelo aqui para trás também E aí você pode procurar isso E aí eu posso ir para trás também Trata, o aparelho para o outro lado Ah, certo Ok, que senhe赋 이러ção Quer dizer Claro, sei mais o que señores Algumbal não vai embora Deixa o seu olho A CIDADE NO BRASIL 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 TENIDAMENTAL O TÁ S rayadas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A Secretaria O PEREAS dogs Vem o cabo O recipientezinho pra colocar o soro E vem duas máscaras Vem uma menorzinha pra criança E uma maiorzinha pra adulto Mano, ele é muito pequenininho Olha o tamanhinho dele Minha mão já é pequena Ele é menor que minha mão Um pouco antes de eu dormir eu faço, eu acho Melhor, né? Porque acho que é pra ajudar, né? Nossa, mas é pequenininho Será que isso aqui funciona bem? Eu vi uns gigantes, uns trambolhão Bora testar aqui nosso inalador Já tô deitado, já liguei um YouTube aqui Pra ver um negocinho enquanto eu faço a inalação E aí eu já coloquei o soro aqui Tem uma marquinha aqui, ó Tá dizendo, acho que não dá pra ver aqui, mas tá dizendo onde é o máximo Pra colocar de soro Já coloquei, o aparelho tá aqui, ele é muito pequenininho E agora vamos testar, né? Vamos ver se vai funcionar Olha aí, ó Tá funfando já, tá funcionando Tá saindo o ventinho daqui, ó Pronto, galera, terminei aqui Até que foi rápido Durou acho que uns 10 minutinhos Ficou uma gotinha aqui que não sai Eu fui virar assim até que eu na minha cama Mas ficou bem pouquinha coisa aqui Mas aparentemente foi tudo Ah, eu achei Eu senti uma diferençazinha Achei o nariz um pouco mais aliviado e tal Eu gostei Vou fazer todo dia Vou fazer todo dia Além disso, vou fazer também a limpeza Com a seringa Que o médico falou que é melhor Que o inalador Aquele que você põe a seringa no nariz, né? E aí vai saindo pro outro nariz O soro, né? Ele falou que é muito bom Ele pediu pra fazer isso Umas 20 vezes no dia Eu não tenho como fazer 20 vezes no dia Esse negócio Mas eu vou tentar fazer pelo menos Sei lá, umas 5, 6 vezes no dia Eu não sei Vou tentar fazer o máximo de vezes que eu conseguir Ainda não fiz Tô enrolando pra fazer Eu ver se amanhã eu consigo fazer E aí depois eu vou Dando um feedback aí pra vocês Do que eu tô achando Vou finalizar esse vídeo com vocês aqui Espero que vocês tenham gostado Totalmente diferente aí Totalmente aleatório esse vídeo, né galera? Fui lá gravar o clipe pra galera Foi muito legal Gostei demais da experiência Vamos ver se o Matheus vai fazer outros Porque pelo que ele me falou Esse mesmo MC e tal Tem outras músicas É o MC e o DJ É o MC brasileiro O DJ brasileiro E um outro E um outro DJ americano também Acho que são 3 Eu não sei o nome certinho de cada um Porque ele me falou Mas eu esqueci, galera É... Eu vou ver se eu coloco aqui na legenda Depois eu vou ver com ele os nomes certinhos Vou colocar aqui na legenda O nome dos cantores Mas parece que vai ter outra música pra lançar E talvez eles vão querer que o Matheus Faça o clipe novamente E aí quem sabe o Matheus me chama E aí eu vou gravando pra vocês Fechou? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueça de deixar o like Compartilhar Se inscrever E comentar Eu vou indo nessa Um forte abraço pra vocês Um beijo no coração E eu fui... Um...